Uhul, lascoração cachorro, lascoração Uhul, lascoração cachorro, lascoração Lascoração cachorro, solta que ele vai Bora o contato do Maceiro Esse carnaval é da perto do Montela Deu de um, dois, um, dois, três, vá A vida volta pra viver A vida volta pra viver A vida volta pra viver Nesta constelação de luz de ó Eraça de batata, pôr de maçã, piquei de mel Oi, 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 oi Vem navegar no banco, pôr do manto, 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 pôr do manto De avião, não precisa, não pressão Do papo, do papo, do malvado, eu não vou Ela manda beijos, faz carão De quatro, de quatro, de risão Vai com calma no coração Quando eu vi a vida no vento, quando eu vi o celular Tava com papo com você Tentei te ligar, me conecto Minha vida é um flash Anticontrole, botões antiatômicos Olha bem, meu amor E você sempre subia Descia, subia, descia Na reboladinha, dia, dia Você subia, descia, subia, descia E na reboladinha, dia, 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 dia Agora sobe, desce, sobe, desce Na reboladinha, dia, dia, dia Você subia, subia, descia E na reboladinha, dia, 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 dia Agora sobe, desce, sobe, desce Na reboladinha, dia, dia, dia Você subia, você subia, descia Descia, subia, descia E na reboladinha, dia, 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 dia Agora sobe, desce, sobe, desce Na reboladinha, dia, dia, dia Você subia, descia